Salve, salve, galerinha do BKB Ronaldo BKB na voz O brabo, mano, que que é isso, Aquarela? Que loucura que... Aquarela tá doida, mano Que que é isso, Aquarela? Que que é isso? É, mano, os dog do BKB tem disposição, meu querido Não os bicho que fica aí Igual o porco, não, mano Aquarela BKB, tá? Fechamento no broly, mano Uma das nossas Matrizes diamante aqui, tá? Uma das nossas matrizes aqui, mano Tá machucando, batendo na cara Ali na parede, hein, sem vergonha Ó, filha do brolão ali, mano Tá porra, broly Olha o brolão Olha o zica do pão A filhotada aí, rapaziada A filhotada já vai começar a ir embora Já vou pedindo você pra deixar seu like Pra compartilhar o vídeo, mano Se inscrever no canal, a gente vai falar sobre a ração Deixa até mostrar ali, ó Ó Essa ração aqui do Saulo, aqui, rapaziada É a melhor ração que tem Depois eu mostro os filhotes pra rapaziada Melhor ração do Brasil Super prêmio mais barata Essa aqui, mano Vai pra um cliente Essa é uma super prêmio mais forte ainda Pode dizer que ela é até mais oleosa Esse cliente que vai vir buscar um filhote hoje Já escolheu ela Tá ligado? Vai levar dois sacos desse Esse aqui é o que eu comprei dele Né, mano? Pra deixar pro dog A melhor ração do Brasil, mano Vou deixar o Saulo no começo O Instagram dele no começo Sim, do vídeo Tá ligado? Vou deixar na descrição Você vai chamar o Saulo, mano No Instagram dele Ele entrega pra região inteira, mano Se você quiser que leva pra São Paulo também A gente é de Minas Eu sou de Pratápolis, Minas Gerais Tô aqui no Conhece o BKB, o mais louco Então a gente tá perto de Passos, Minas Gerais A gente tá a 400km de Belo Horizonte Ah, eu sou aqui de Belo Horizonte Eu quero que leve Vai pagar o Frente, ele vai levar pra você Mas ela vai sair, mano Um terço mais barato que a Super Prêmio Que você compra aí no No mercado aí Que você compra na casa de ração Essa é a mais barata Do Brasil E a melhor do Brasil, mano Celo Essa aqui é o bicho, mano Na hora que o cliente chegar Eu vou até abrir Olha como que ela é oleosa, ó Mano, essa aqui É a pior ainda, mano É a pior das mais bravas Tá ligado? Eu falo pior assim no bom sentido Que é a mais louca mesmo Então, ó, o dog do BKB Come dessa ração Tapetinho, tá pra não vir Tá feio, hein Ó a qualidade do peso da aquarela Ó a qualidade da monstrinha Ó a qualidade do filhote, mano Ó, filhote também come da ração Que vem lá do Saulo Não tem igual Viu, troca Essa ração dele É, igual eu falei O Saulo é gente boa pra caramba O Saulo Ô, Quarela Sossega um pouco Oxi Gente boa pra caramba É de confiança É um cara do bem Né É uma filhotada, rapaziada Como que essa filhotada Tá linda Esse aqui já vai embora hoje Esse aqui vai embora Hoje Essa aqui era pra ir Mas o O Léo tem um problema particular Não pode vir Essa aqui também Creio que vai hoje, viu Ó Essa aqui também, mano Coisa mais linda essa fêmea Então, rapaziada Na hora que o cliente chegar Eu quero mostrar ele Pegando a ração pra rapaziada E quero mostrar ele Levando o dog E a marcha Olha, tá com o irmãozão aqui Ó, chama Túlio, né, pai? Isso O Túlio veio lá de Divinox Eu falo pra vocês Que a ração é braba, rapaziada Ó Ele já vai levar aqui, ó Dois sacos Dessa ração aqui, ó Que ele deixou combinado Pro sal Eu vou até falar pra ele Você Não põe muito Não deixei com medo De uma vez, não Que essa ração aqui Ela é ainda mais forte Que essas que ele tava comendo Ele pegou dentro Da dão de raréia Aí você dá menos E esse aqui, ó Já deixou dois Eu tenho certeza Que ele vai voltar Pra buscar mais, rapaziada Porque a ração é braba Você viajou quantas horas mesmo, irmão? Quatro horas de viagem Quatro horas de viagem Pai, o que você achou do fiotão Dos cachorros aí? Top demais, top demais Só top de linha? Tá de parabéns Aqui, ó Vou mostrar aqui o cachorro Que você vai levar aí, ó Se liga Tá, porra Isso aqui tá, hein, mano Olha Rapaz Rachou, hein Você rachou Eu rachei Todo mundo rachou Eu morri também Eu andei bem E ficou todo mundo feliz Ó, molecada Já tá aí Se segue na tiktok lá Como é que é o nome dele mesmo? Bernardo Bernardo Esse aqui é o Bernardo Essa aqui, como é que é o nome dela? Alicia Alicia? Alicia Essa aqui tem medo dos cachorros Ela ficou meio com medo Aí, troca Se liga Eita Pega Olha Branco Tripirata Do Oi Azul Vai estourar lá, hein Divinópolis, hein, irmão? Vai, eu bravo Vai regaçar lá, hein Vai chavear no rolê lá